A música, ela, já foi até dito, né, é uma terapia, mas também um começar de novo, né. Para mim, particularmente, que não tinha tido essa oportunidade, por causa da vida profissional, de desenvolver alguma coisa assim, que eu gostasse, que no caso... Mas a música me encantava antes, apesar da falta de oportunidade, e agora continua me encantando. Tem um amigo meu, que fazia teclado aqui, que era o Atele, que é o Atele, faz ainda. Aí ele me deu um toquezinho, olha, estou estudando lá, meu filho está estudando também, é. Falei, ah, vou lá, dá uma olhada então, né. E aí eu vim aqui, dá uma olhadinha, e o teclado, eu acho interessante, porque ele se resolve sozinho, às vezes, né, porque ele é mais completo, né, mais tarde a gente veio a ter essas informações, mas, sem saber, foi uma opção, porque eu achava que ele tinha uns sons, assim, que me fazia mais bem, né. Aqui é interessante, porque, embora a gente tenha alguns professores, eu tenho um professor de teclado, eu tenho um professor de canto, né, se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para um aluno ou para um outro professor, se eu não posso falar com o nosso professor. Então existe uma harmonia, uma interação muito boa entre os alunos e os professores. Conforme você vai desenvolvendo a aprendizagem, você ficar mais seguro, né, mais tranquilo e curtir mais, porque a segurança faz a gente curtir mais e se preocupar menos com o desempenho. E para a cabeça é muito bom também, porque algumas qualidades que, eventualmente, a gente não tinha, com, assim, expressão, dá para a gente trabalhar essas qualidades e torná-las melhores. Por exemplo, sei lá, sou meio ansioso, então a música vai ajudar a melhorar isso com o tempo, né. Então existe sempre um ganho, assim, em outras esferas, em outras áreas da vida, né, como é só a música em si. A música em si. A música em si.